Olá pessoal, meu nome é Thiago Pereiras e hoje eu vou falar pra vocês 9 formas de hackear a sua idade biológica segundo o Ben Greenfield. Então roda a vieta, editor! Pessoal, hoje o conteúdo é mais biohacking, pra quem gosta. Eu resolvi falar essas 9 formas de hackear a idade biológica segundo o Ben Greenfield, que é um biohacker muito famoso, que é chamado como super-homem, biohacker de elite. Vou colocar aqui na descrição um pouco mais sobre o Ben. Ele completou 40 anos e ele afirma que ele tem 9 anos de idade biológica. Muito engraçado, quem quiser só entrar no canal dele que ele coloca muitos conteúdos assim. Ele foi reconhecido mundialmente como uma das 100 pessoas mais influentes na área de saúde, segundo o Great List. E sim, ele é um personal trainer que entrou nessa área do biohacking. É um cara que escreveu alguns livros como o Don't Less, que é um livro bem interessante dele. Quem quiser também vou colocar na descrição falando um pouquinho mais sobre ele. E aí eu resolvi falar esses 9 caminhos que ele coloca, que ele descreve, pra que você possa hackear um pouco a sua idade biológica. Lembrando, gente, que a idade biológica é aquela idade do seu corpo, né? Tem pessoas, por exemplo, se a pessoa tem um nível de MC muito alto, uma gordura visceral alta, tendência natural, que a sua idade biológica seja maior, seja maior. E significa que você pode morrer mais cedo. A idade biológica basicamente é isso. Aí o pessoal pode brincar, a idade mental, a idade emocional, mas enfim, a ideia da idade biológica. E o Ben Griffith, que é esse super humano, esse biohacker extremamente conhecido fora do Brasil, ele deu 9 dicas pra você hackear essa biologia. Bem, a primeira dica que ele falou aqui é equilibrar seus neurotransmissores. Enfim, eu falo muito aqui em vários vídeos sobre isso. A importância de você trabalhar ocitocina, endorfina, dopamina, porque são temáticas importantes na hora de equilibrar o seu corpo, né? Que se você tiver alguns desses neurotransmissores, que são vários aqui, em desacordo, em desequilíbrio, você vai ter uma perda de saúde muito grande. E aí o Ben, ele fala pra você equilibrar seus neurotransmissores, e aí envolve exercício, alimentação, meditação, inúmeras questões. Depende muito, detox de digital, né? Por conta da dopamina. Depende muito do que você está procurando em termos de neurotransmissores. Você precisa corrigir a ocitocina, você precisa corrigir dopamina, você precisa corrigir noradrenalina, e aí a gente tem vários caminhos pra equilibrar isso. A primeira dica dele, ele cita o consertar um cérebro com vazamento. Qual que é o significado disso? O nosso cérebro, gente, ele é maravilhoso, poderoso, ele criou a nossa realidade, basicamente. E esse conceito de cérebro em vazamento significa que você está perdendo no processo de construção mental, que é o quê? É você entender de fato como que seu cérebro está funcionando. Se ele está funcionando de uma forma correta, ou se ele está com algum desequilíbrio. Esse número dois se associa com um um, que é equilibrar seus neurotransmissores. Será que o seu cérebro, ele está saudável? Será que você está tendo uma saúde mental pra conduzir essa questão inconsciente, né? Subconsciente, porque representa 95% do seu cérebro? Então esse que é o ponto que o Ben fala, que é o quê? É enfrentar seus fantasmas. É você saber lidar com seus padrões cognitivos e principalmente com essa questão inconsciente, que é muito poderosa e muitas das vezes nos trolam, né? Acabam nos prejudicando. A terceira dica do Ben é, literalmente, viva sem limites e com sorte. O que quer dizer isso? Nossa sociedade foi construída e culturalmente podou muito do que a gente é. Nós somos animais evoluídos, a gente foi construído de uma forma biologicamente, no qual o nosso cérebro está sob a lei da selva até hoje. Biologicamente a gente não mudou, mas culturalmente a gente mudou muito. E muito do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, dos nossos impulsos sexuais, da nossa sobrevivência, nosso sentimento de sobrevivência e reprodução foi muito podado, assim como as nossas emoções. Então o que o Ben fala é viver sem limites, é você, literalmente, quebrar essa barreira que a gente vive. E, gente, não é algo fácil. Eu estou compartilhando com vocês aqui no YouTube. É um processo, é uma jornada que cada um tem que vivenciar e tem que mudar esse aspecto vibracional. Não é fácil, tá? Mas a ideia do Ben é essa, viver sem limites, é fazer aquilo que você tem vontade, daquele instinto que é possível ser feito, socialmente aceito, e que você tenha sorte, porque a sorte, ela acompanha quem realmente faz acontecer. A quarta dica para você ter uma idade biológica legal é dormir, é ter sono profundo. Mas é dormir, não é dormir, é ter sono profundo, que é o sono REM, que é produzido quando a gente tem sonhos de alto valor para o nosso cérebro. Nosso cérebro, quando a gente dorme, é o período que o nosso cérebro absorve, refaz a memória, conserta o nosso cérebro de certa forma, nos ajuda a descansar, por isso que a gente dorme, que a gente tem que ter essa vigília, para que no outro dia a gente possa produzir, envelhecer com qualidade, não ter Alzheimer, e o sono, ele tem esse papel, o sono profundo, o sono REM, que é muito difícil, mas se você dá uma hackeada no seu ambiente, na sua casa, no seu quarto, isso pode acontecer. A quinta dica que o Ben passa, inclusive é uma dica até um pouco polêmica, que é limpar o seu intestino. O Ben, ele é um pouco polêmico nessa temática, inclusive aqui no Brasil, recentemente, uma atriz falou que ela faz a mesma terapia do Ben Greenfield, que é a Enema Coffee, que é você literalmente colocar café no seu reto, tá no seu toba, e aí a ideia do Ben, ele faz isso para limpar o seu intestino, o seu reto. O que é de fato, pessoas infelizes são pessoas irritadas, e pessoas irritadas tendem a ser pessoas com o intestino preso, um intestino que não funciona. E essa irritação, gente, ela é real. Pessoas enfesadas são pessoas que têm muitas fezes. E aí a ideia do Ben, que eu acho importante a gente começar a discutir, falar sobre isso, é a questão de limpar o intestino. É de literalmente usar técnicas para a gente tirar esse excesso, porque muitas vezes a gente não descarrega essa necessidade biológica, muito por conta que às vezes não há vaso disponível, ou muitas vezes por causa de um trauma seu. Então é real isso. E de fato, quem caga é mais feliz, e mais felicidade significa viver mais, e ter uma idade biológica melhor. O ponto do Ben é com relação à variabilidade glicêmica. A gente vive no mundo extremamente exposto a produtos com alto índice de carboidrato, ou seja, produtos ruins. Então, gente, essa questão da variabilidade glicêmica, ela está muito prejudicada pelo mundo contemporâneo, porque a gente tem muito produto carboidratado, e muito produto com alto índice glicêmico, ou seja, sobrecarrega nosso pâncreas. Então, a gente precisa começar a trabalhar essa variabilidade glicêmica, e aí tomar cuidado com o que você come. Existe uma relação muito interessante entre input e output, entrada e saída. Então, a minha dica é tenha cuidado com isso, selecione seus alimentos. Caso você tenha um dia com alto índice de variabilidade glicêmica, saiba equilibrar no outro dia, faça uma atividade física, faça um jejum intermitente, reduz a quantidade de alimentos, porque dessa forma você vai conseguir viver mais, e eu trago um pouco do que o Tony Robbins falava no livro dele, Poder Sem Limites, que é o quê? Quanto menos alimentos você consumir, menos processo químico você vai ter, mais tempo você vai viver. Está provado isso. Então, essa é a sétima dica para você ter uma idade biológica melhor e viver mais. A sétima dica, na verdade, agora que é a sétima dica, é nunca pare de se mover e trabalhe. Por quê? Primeiro que o universo se movimenta o tempo todo, o universo não para, o universo está sempre em movimento, e nós temos que estar sempre em movimento. Se a gente não está em movimento, a gente morre. Porque a morte é isso aqui, é uma linha. Então, a gente tem que estar sempre em movimento, e o trabalho, diria na Bíblia, o trabalho dignifica o homem, ou a mulher. Então, o trabalho também é importante, ele preenche muito da nossa vida, então é muito importante também nesse processo de melhora da idade biológica. Se você quer viver mais, trabalhe, e esteja sempre em movimento. Não um movimento só de exercício físico, atividade física, mas um movimento de vida, porque o universo é movimento, gente. E as frequências mais altas, os hertz mais altos, são em movimento, tá? Dica número oito, para quem acredita, eu particularmente acredito, eu acredito que Deus traz uma missão para cada um, e, para o bem, otimizar seu espírito, ou seja, você precisa alimentar seu espírito. E aí, cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, e que, de certa forma, é importante para o ser humano, né? Nós evoluímos como sociedade, sempre construindo uma tribo que sempre tem essa questão acima da gente, né? E eu acredito que otimizar o espírito é você se cuidar, se amar, regular as atividades que você faz, enfim. E a última dica do Ben Griffith, para você reduzir sua idade biológica, é nunca comer sozinho. E por quê? Porque nós fomos desenvolvidos, a nossa sociedade, sempre em bandos, né? Os homens caçavam, as mulheres coletavam, e isso sempre foi assim. Culturalmente, de um tempo para cá, isso mudou. As pessoas estão começando a almoçar sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinho. A gente sempre tem que ter alguém, não necessariamente alguém num aspecto amoroso, mas alguém como tribo, alguém como sociedade. Foi pensando nisso que eu criei o Biohack Brasil, que é o quê? Para juntar essas pessoas que pensam como eu, para falar sobre biohack, para falar sobre saúde, para ter sua melhor versão, então a ideia do Ben é nunca comer sozinho. Porque comer sozinho não faz parte da nossa cultura humana. A gente precisa desse contato, de estar perto das pessoas. Então essas foram as nove dicas do Ben Griffith. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você não gostou, discurte aí, está tudo certo. E se inscreve no canal para que eu possa continuar fazendo conteúdos como esse, e engrandecer na vida das pessoas, e me deixando mais feliz. Então um grande abraço, até a próxima. Valeu!